Olá, meus queridos, meu nome é Wellington e hoje eu quero estar trazendo mais uma palavra do Senhor para a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a eternidade, eu quero falar um pouco sobre esse tema que às vezes é até pouco falado dentro da igreja, dentro do nosso meio, mas que deveria ser o foco das nossas vidas, deveria ser aquilo que a gente mais fala nas nossas vidas. Porque uma coisa nós temos certeza nessa vida, de que nós vamos passar a eternidade com Cristo, de que nós vamos passar a eternidade com Jesus. Então, por que eu deveria falar disso? Por que nós deveríamos ouvir sobre isso? Hoje em dia, muitas pessoas têm uma certa dificuldade em se manter fazendo a obra de Deus, porque quando você começa a fazer a obra de Deus, quando você começa a trabalhar para Jesus nessa terra, muitas coisas, inimigos, pessoas, o próprio diabo vai se levantar contra você. Porque esse mundo, a palavra do Senhor diz que no mundo jaz o maligno. Ou seja, o diabo está nesse mundo, ele atua através de coisas, através de pessoas, às vezes ele não pode tocar a sua vida, mas ele pode tocar tudo aquilo que está ao seu redor para tentar te abalar, mas nós temos uma esperança. A palavra do Senhor vai falar lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, vai falar que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não entendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ou seja, olha que palavra maravilhosa, ela já está trazendo para nós essa ideia de que nós precisamos estar com a nossa mente e o nosso coração focado na eternidade, focado na presença de Deus, nas coisas de Deus, porque nós vamos passar a eternidade com Ele. Então, já imaginou, cara? Porque nessa passagem, ele está falando para a igreja de Coríntios, e, cara, a igreja de Coríntios foi grandemente perseguida, talvez muito mais perseguida do que até algumas igrejas que são perseguidas no nosso tempo. Então, você imagina ele falando para uma igreja que era extremamente perseguida, uma igreja que tinha uma rejeição muito grande das pessoas que estavam ali ao redor, a sua leve e momentânea tribulação. Olha como ele pega algo que era extremamente doloroso para aquelas vidas e traz num contexto pequeno. Como ele conseguiu, sabe, dentro de toda a perseguição que ele sofriu naquele tempo, imaginar de uma forma tão diferente o peso das tribulações que eles passavam naquele tempo. Só tem uma forma. Quando você tem uma visão da eternidade, quando você está com seus olhos fixos em Jesus, quando você tem certeza de que você não está fazendo o que o Senhor te chamou para fazer para você desfrutar e morar aqui, desfrutando daquilo que Deus te mandou fazer, mas quando você entende que o que você está produzindo é um tesouro no céu. E, infelizmente, nós somos muitas e muitas pessoas que estão produzindo coisas para essa vida, para esse mundo, buscando dinheiro, buscando os bens materiais. E por isso que eu convido vocês a sondar mesmo o seu coração, sondar mesmo as suas intenções nessa vida. Você realmente está fazendo essa faculdade para a glória de Deus, para abençoar vidas? Porque eu vou falar para você, eu já vi muitas pessoas dizendo eu quero fazer medicina para buscar a Deus, para falar o nome de Deus. Eu, na minha infância, eu passei muito tempo no hospital, muito tempo mesmo. E aí eu tive bronquite, eu tive várias outras doenças, eu tive um problema nas pernas, que as minhas pernas nasceram tortas, eu tive que fazer cirurgia para consertar isso. E eu passei dos meus, se eu não me engano, dos meus dois anos de idade até os seis anos, indo frequentemente no hospital e depois disso eu ainda tinha que ir esporadicamente. E eu falo para você, cara, eu já vi muitas pessoas falando que querem fazer medicina e fazerem faculdades de enfermagem para poder falar de Jesus para as pessoas lá dentro. Mas eu nunca ouvi falar, e nem a minha mãe nunca ouviu falar de uma pessoa que chegasse ali e falasse de Jesus. O que será que está acontecendo? Será que no meio do caminho essas pessoas foram na intenção de realmente pregar o Evangelho lá dentro, mas no meio do caminho se corromperam? Porque talvez não estivessem com os olhos na eternidade e fazendo as coisas para a eternidade, não pelo dinheiro, sabe? E é o que acontece com muitas vidas hoje em dia. Você às vezes começa bem, você começa, a palavra do Senhor até diz que terminar é melhor do que começar bem. É melhor você terminar algo bem feito do que você começar bem feito. Então onde está o seu olhar e onde está a esperança da sua vida hoje? Sabe, ela está no seu emprego, está no salário que você vai receber ou ela está em Cristo? Porque eu te digo, eu trabalho muito com pessoas que são moradores de rua e ultimamente eu converso com alguns amigos e eles falam muito sobre segurança, né? Dizem assim que hoje em dia as pessoas querem muito se sentirem seguras, né? Por isso que as pessoas vão fazer uma faculdade antes de seguir o chamado dela como missionário. Ela vai fazer algo diferente um pouco antes para poder ter uma segurança. Mas eu digo para você, muitas daquelas pessoas com que a gente trabalha ali dentro daquela favelinha, dentro dessas bocas de fuma onde a gente vai, são pessoas formadas, pessoas com faculdade de direito, pessoas com faculdade de estética, de medicina, médicos, enfermeiros, engenheiros, pessoas com faculdades que eles achavam que iriam sustentar eles. Mas o que aconteceu no meio do caminho, sabe? Quando nós não estamos com o nosso coração e a nossa mente focada em agradar a Deus e nos aproximarmos dEle completamente, nós corremos o risco de cair em várias armadilhas, né? Como a própria palavra de Deus diz, que aquele que busca riquezas cai em armadilha. Esse é o grande perigo que nós corremos hoje em dia e não colocar toda a nossa esperança em Jesus, sabe? Eu não estou dizendo que você não deva fazer uma faculdade, que você não deva, sabe, estudar, né? Inclusive nós estudamos, nós nos preparamos para tudo que a gente vai fazer. Agora, o que eu digo para vocês é que nós precisamos estar com a nossa esperança fixa em Jesus e não nessas coisas, sabe? Não no estudo. Você precisa se preparar, sim, você não pode ir para um país que fale inglês não sabendo falar inglês. Se você tem chamado para ir para um lugar, você tem que aprender aquela língua, você tem que pelo menos aprender algo da cultura daquele lugar, né? Porém, a nossa esperança precisa estar em Cristo. A nossa esperança não pode estar naquilo que nós estamos estudando, naquilo que nós estamos preparando. A própria palavra do Senhor nos diz, né? Não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie naquilo que você sabe. Mas, sabe, se apoie em Cristo. Porque a mão do Senhor, ela é forte para te segurar nos momentos de queda, naqueles momentos que você vai estar triste, naqueles momentos que você vai estar mal. Você está entendendo? Se Cristo conseguiu ajudar aquelas vidas daquelas pessoas, e não só aquelas vidas, mas morrer e ressuscitar por nós, quanto mais Ele vai fazer com as nossas micro-tribulações que nós passamos nos dias de hoje, né? E ainda assim, ainda nos abençoar nessa terra, nos fazer prósperos nessa terra, né? E ainda que Ele não faça, se a sua esperança está em Cristo e a sua felicidade está nele, você vai estar completamente feliz e completamente realizado, né? Então, o que eu quero deixar para vocês é isso, sabe? Tenha a mente focada nos céus. Tenha a mente focada em Jesus. Ele é o único que merece 100% da sua atenção. Mais nada nesse mundo merece. Mas Ele merece, porque Ele deu 100% de si, né? Ele não veio metade, Ele não veio 1%, 10%, nem 90%. Ele veio 100%, né? Se fez carne por nós, deixou a sua glória, né? Para nos salvar, para nos levar para perto dEle. Eu acredito que o mínimo que nós podemos fazer é entregar de vez mesmo a nossa vida e o nosso coração para Cristo. Amém? E eu quero deixar essa palavra para vocês e que Deus abençoe a sua vida grandemente e o seu coração possa ser transformado por essa palavra, sabe? Em nome de Jesus. Se você sente que em alguma coisa na sua vida ainda está faltando você entregar, sabe? Para Cristo, não tenha medo de entregar. Não tenha medo. O Senhor mesmo já nos deixa bem claro, né? Que todos aqueles que deixaram pai, mãe, né? E irmãos e riquezas aqui nessa terra receberão, né? Muitas vezes mais, né? Todas essas coisas, tanto aqui quanto na vida que Ele está preparando para nós. Então, sabe, entregue. Entregue o seu coração a Cristo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero deixar um pedido para vocês, né? Sejam curtindo essa palavra, curtindo aqui o nosso canal, nos sigam. Nós estamos aqui tentando levar o Evangelho de Cristo, né? Não para nos engrandecer, não para aparecer, mas para louvar o nome do Senhor, para alcançar vidas. Então, peço para você, sabe, nos ajude, né? Curta, comenta. Tanto nesse vídeo quanto nos outros. Temos várias palavras, várias mensagens aqui do coração de Cristo para a sua vida, para te abençoar. Amém? E é isso. Tchau. 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 Tchau.